Então, eu queria te pedir uma dica, entendeu? Porque eu tô iniciando a fotografia, tudo, né? Pra mim iniciar meu trabalho mesmo, eu selecionei cinco pessoas que eu vou fazer fotos gratuitas. Então eu tô um pouco nervoso, entendeu? Se eu inicio ou não na fotografia. Então tá, vamos lá. Cara, o que eu vou te dizer, Diego? Você curte fotografia? Eu curto fotografia. Já tem uns oito anos que eu fotografo. Legal. Tem oito anos que você fotografa e você ainda tá com medo de dominar e ainda não consegue dominar a sua câmera? Ah, eu não consigo por segurança própria mesmo, entendeu? Tá, então vamos lá. Você já estudou fotografia? Eu nunca estudei fotografia. Então tá, vamos lá. Você fotografa há oito anos. Você quer começar a viver de fotografia, quer começar a vender fotografia. Mas você nunca estudou fotografia. Você não acha que tem alguma coisa errada aí? Mais ou menos você querer ser médico e não estudar pra ser médico. Você querer ser arquiteto. Você já fez um desenho legal de umas casas, quer começar a fazer arquitetura pras pessoas. Sim. Mas nunca estudou arquitetura. Sim. Você tá entendendo, Diego, o que eu tô dizendo? Oito anos, cara. Oito anos você fotografando e você ainda não ter certeza, você ainda não dominar a sua câmera, é muito tempo perdido. É muito tempo. Então, assim, o que eu acho, primeiro, sim, você tem que fotografar essas pessoas no sábado. Você precisa ir lá. Por que você precisa ir lá? Porque você ir lá te dá a possibilidade de, se você se sair bem, você vai fazer boas fotos deles. Talvez possa, se você fazer tudo direitinho, você possa começar a criar uma oportunidade de ganhar dinheiro com a fotografia. Só que a fotografia não é tão simples assim, Diego. Não é tão difícil, mas também não é tão simples. E talvez uma coisa que aconteça é você chegar lá e você vai ter branco na hora de fotografar essas pessoas. Você vai ficar cada vez mais inseguro. Vai ficar nervoso. Vai começar a suar. Vai começar a gaguejar. E vai ter uma sensação ruim ao invés de uma sensação boa. Ao invés de você sair de lá feliz, satisfeito, porque você arrebentou, você talvez volte pra casa um pouco decepcionado. Isso você pode lidar de duas formas. Isso pode ser um problema e você, assim, fotografia não é pra mim. Você abandonar o seu sonho da fotografia, isso é ruim. O número dois. Você pode simplesmente olhar e dizer assim, caraca, chega. Pra eu ser fotógrafo de verdade, fazer dinheiro de verdade, realmente ter um trabalho massa, vou ter que fazer o quê? Vou ter que estudar. E aí você para de aprender devagarinho e começa a estudar de verdade e em poucas anos e meses ter um resultado de verdade. Porque, cara, oito anos é muito tempo pra você ficar brincando e tal. E tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Agora, se você quer viver de fotografia de verdade, você tem que entender que, velho, fotografia não é tão difícil. Mas também não é tão simples assim. Não dá pra pegar uma câmera, sair por aí, fazer uns ensaios e achar que você vai ficar milionário com a fotografia. Ou simplesmente vai ganhar cinco, dez, quinze mil por mês e tá tudo certo. E ó, é possível, tá? É muito possível. Mas também não é tão simples assim. Eu fiz uma fotografia da minha esposa na semana passada e muita gente curtiu, entendeu? Muita gente me procurou, tudo. Só que é por ser a segurança minha que eu quero tentar evoluir, entendeu? E tendo uma coisa. Entre as pessoas curtirem o seu trabalho e as pessoas pagarem o seu trabalho, é muito diferente. É muito diferente. Eu vou te dar um exemplo. Esses dias, a gente tava dando uma volta, eu e Diana, e a gente viu uns quadros legais. A gente tá procurando uns quadros pra colocar na nossa casa. Uns quadros bem grandes pra botar na parede e tal. E volta e meia eu olho uns quadros e acho bem bonitos. Curto, elogio e acho bem legal. Mas não necessariamente os compro. Por quê? Porque não é pro meu bolso. Então, entre as pessoas gostarem do teu trabalho e contratarem o teu trabalho, tem uma diferença gigante. Gostar é muito fácil. Muitas pessoas gostam do meu trabalho. Mas nem todas conseguem me contratar. Porque, às vezes, não tem dinheiro pra isso. Aí você vai dizer, ah, mas é porque você cobra muito caro. Mas mesmo cobrando barato. Quantas pessoas passam na frente de uma loja de moto e querem uma moto, gostam de moto, mas não conseguem comprar uma moto nesse momento. Quantas pessoas passam na frente de uma loja de bicicleta, querem a bicicleta, gostam da bicicleta, mas não necessariamente compram a bicicleta. Então, eu, sei lá, cada um tem a sua porcentagem. Mas talvez a cada 100, 200 ou 1.000 pessoas que curtam o seu trabalho, talvez uma delas esteja disposta a te contratar. Sim. Então, o que eu tô tentando te dizer? Que só as pessoas gostarem do seu trabalho não é o suficiente pra elas te contratarem. E isso você tem que ter clareza. Se você não ter clareza disso, você vai dizer assim, nossa, mas nas fotos da minha esposa, todo mundo gostou. E agora que eu anunciei que eu sou fotógrafo e tô fazendo ensaios pagos, ninguém me contrata. Isso é normal. E aí você vai ficar surpreso. Você vai ficar chocado. Você vai ficar triste. Você tá entendendo? Você vai ficar, puta que o pariu, eu não sirvo pra isso. Por quê? Porque eu acho que você tá simplificando demais a fotografia. Você tá achando que viver de fotografia é só fazer fotos boas. E, ó, não tem como viver de fotografia sem fazer fotos boas. Não tem como, na minha opinião. Mas, só fazer fotos boas não significa que você vai conseguir viver de fotografia. Pra isso, você vai ter que fazer mais do que boas fotos. Você tem que fazer boas fotos e criar desejo na cabeça de outras pessoas pra que eles também sejam fotografados por você. Isso tem um custo. Isso tem um preço. Se isso tem um custo, tem um preço, o desejo tem que ter um nível muito acima desse preço. Faz sentido. Faz sentido. Se você, ó, muitas pessoas gostam de cervejas artesanais. Mas nem todas compram artesanal, porque artesanal é mais caro. Ele gosta da artesanal, mas ele compra a cerveja normal lá porque ele não tem dinheiro pra artesanal. Ou ele não quer gastar tudo isso agora. Ou ele toma a cerveja artesanal de vez em quando, mas no dia a dia ele toma uma cerveja normal. É isso. Muitas pessoas gostam da cerveja artesanal, mas a maioria ainda compra a cerveja normal. Muitas pessoas podem gostar do seu trabalho, mas não necessariamente elas vão te contratar. Então, pra ser contratado, você não basta ser bom. Você tem que ser muito bom. E aí, pra você ser muito bom, agora, voltando pra sua pergunta, é o quê? Você precisa dominar a base da fotografia, que é o equipamento. Você precisa dominar a base da fotografia, que são os pilares da autoria. Os pilares da fotografia. Luz, composição, posicionamento, momento decisivo, direção de pessoas. Você precisa dominar isso. Assim como um arquiteto precisa dominar as paradas deles pra... Não é só desenhar uma casa, sabe? Ele tem que dominar umas outras paradas lá. Um engenheiro. Não é só desenhar umas paradas. Ele tem que entender de cálculo. Senão a casa cai. Uou! Essa foi mais uma Desconsplicando. Eu espero de coração que você consiga pegar um, dois, três, quatro ideias insights, sacadas, pra aplicar na sua fotografia. Se você gostou de verdade, dá um like, se inscreve no canal ou então me segue aí no Instagram. Vai ser um prazer ter você cada dia mais perto de mim. E se você também quiser tirar suas dúvidas, desconsplicar alguma coisa na sua fotografia, apareça comigo 11 horas da manhã no meu Instagram. Solicita a sua participação. Talvez, quem sabe, a gente não converse ao vivo e eu te ajude a dar o próximo passo na sua fotografia. Então, se você gostou, comentário, um like. Tamo junto. Até a próxima Desconsplicando. Valeu!